E quem vai explicar pra gente é infectologista do Hospital Sírio-Libanês, a Carla Kobayashi. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Realmente, que doença é essa e por que tá deixando todo mundo tão preocupado? Boa tarde. É uma doença que já vem aí com alguns relatos de casos, né, desde 1970, né, mas nunca tinha tido aí esse relato de disseminação em vários países, né, a confirmação de casos em vários países, né. A preocupação principal é essa, né, que a gente tem aí essa disseminação desse vírus e que a gente tenha um aumento preocupante, né, que já tá sendo aí monitorizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo CDC, né, por todos os órgãos responsáveis, tá? Carla, a gente acompanhou aí essa briga toda pela utilização da vacina da Covid-19. Aí o pessoal disse, olha, foi muito rápido, em alguns meses apenas, etc, etc. Mas vamos falar da varíola. Ela foi a primeira grande vacinação. Quanto tempo levou pra se descobrir uma vacina contra a varíola? A varíola, ela foi descoberta no século XVIII, né, levou aí alguns anos pra ser descoberta, né, naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente possui hoje. Mas a varíola comum, né, não a varíola do macaco que a gente tá falando hoje, mas a varíola comum, ela tem, inclusive, a certificação de erradicação no mundo pela OMS, né, isso aí desde 1980, né. Então a gente comemora aí algumas décadas de erradicação da doença graças à intensa vacinação que ocorreu aí no século XX. Doutora, e com relação a essa varíola dos macacos, né, os sintomas são mais agressivos, não, existe prevenção, já existe alguma imunização, o que a gente sabe até agora? Perfeito. Então, falando primeiro dos sintomas, então o primeiro sintoma aí é febre, dor no corpo, aumento de gânglios, tá, então o aumento dos gânglios aí é um sintoma específico, né, o que chama mais atenção dessa doença, e as erupções cutâneas, como você destacou, tá bom? Em relação à transmissão, você também já comentou, ela é a transmissão por fluidos corporais, incluindo aí gotículas respiratórias, tá, incluindo contato direto com as lesões, tá. Em relação ao tratamento, não há nenhum tratamento específico, além do tratamento de suporte. E em relação aí à prevenção, é você evitar o contato, né, com alguém suspeito ou confirmado, fazer o isolamento dos casos suspeitos e confirmados, em relação à vacina, a gente tem até uma vacina que já foi aprovada pelo FDA, mas que ainda está em fase de análise para liberação e para indicação de vacinação aí em massa, tá. Doutora Carla, por que que é chamado varíola dos macacos? Ela mata ou não? Não, em relação à gravidade, ela tem uma menor gravidade quando comparada à varíola comum, tá. Então, a varíola comum, a gente teve aí no século XX mais de 300 milhões de mortes por conta da varíola comum. Essa varíola do macaco, ela é menos grave, ela tem uma baixa mortalidade, você tem uma recuperação aí dos sintomas em torno de duas, no máximo, quatro semanas, tá. Raramente você vai precisar aí de uma internação, mas principalmente o fator do isolamento aí para você não ter a disseminação. Então, ela é menos grave, tá, quando comparada aí com a varíola comum.